Chegou a tempestade Chegou e começou a chorar O frio queimando as plantas, castigando animais A fome era o que mais assolava Matando bons e maus em uma só tacada O sol retoma logo a dianteira Mandando avisar que o céu é dele Que tudo vai mudar Que tudo vai mudar Que tudo vai mudar Que tudo vai mudar E já não existia mais tristeza no ar Assim que o sol nasceu e começou a brilhar A luz tranquilizou toda a população A chuva já não nos preocupava A via no fogaz Pra caude da parada O sol que toma conta do planeta E manda avisar que o seu povo não precisa mais chorar Não precisa mais chorar Não precisa mais chorar Não precisa mais chorar Pratinha Pratinha Um O sol nas plantas, castigando animais A fome era o que mais assolava Antônio O sol nas plantas, castigando animais E que o seu povo não precisa mais Então não precisa mais Eu sou um dos anos Que o seu povo não precisa mais Tudo vai mudar, porque tudo vai mudar Tudo vai mudar, porque tudo vai mudar Que a força da terra e a força do leão de Judá Traga sempre muita luz, muita paz Vim da minha vida e de cada um de vocês Somente pela sombra, pelas boas vibrações Muito obrigado Vai a Babilão!